E aí pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber como fazer o mel de babosa turbinado que vai acelerar o crescimento do seu cabelo e ainda de quebra vai deixar ele macio, hidratado, muito definido? Então, vem comigo! Meninas e meninos, vamos fazer agora o mel de babosa! Que maravilha! E nós vamos estar turbinando este mel com alecrim, tá bom? Tudo pra somar aí no crescimento. Eu vou estar fazendo com três ramos de babosa, três ramos de babosa, mas você pode fazer com um só, tá? Eu vou estar fazendo com três pra fazer uma quantidade maior, porque quem me acompanha aqui sabe que eu comecei a tratar o cabelo de umas amigas, né? Que viraram clientes, então eu vou fazer bastante pra poder aplicar no cabelo de todo mundo. Você vai precisar de um recipiente, eu vou usar esse recipiente aqui de vidro, tá bom, pessoal? E açúcar, né? Que é as laterais, tá bom? As laterais da babosa e depois vai cortar em cubinhos. Depois você vai cortar em cubinhos. Olha que lindo que é, ó. Assim que você vai cortar, tudo em cubinhos. Então, pessoal, babosa já cortada, tá? Vamos à montagem. Aqui está o recipiente que nós vamos usar, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai primeiro montar uma camada de açúcar, assim como foi lá de cenoura. Quem ainda não viu, vai lá ver, tá bom? Temos o mel de cenoura no canal também. Uma caminha de açúcar, tá? Vamos forrar o alecrim, vamos forrar o alecrim e aí nós vamos com a babosa. Nós vamos pôr a babosa. Assim, espalhadinha, a babosa. Aí nós vamos por cima. Por cima. Nós vamos pôr mais açúcar. Vamos cobrir com açúcar. E antes de cobrir, nós vamos mais um pouco de alecrim, tá bom? Mais um pouco de alecrim. Vai ficar bombástico esse mel de babosa. E vamos cobrir com açúcar. O importante é cobrir, tá bom, pessoal? O importante é cobrir. E vai levar a geladeira. Vai tampar, tá bom? Eu vou... Esse pote, ele não tem tampa. Então, eu vou tampar ele com plástico do fio, né? Vou selar ele com plástico. Pronto. Vem cobrir. Prontinho, pessoal. Está feito o nosso mel de babosa turbinado com alecrim. Feito aí com açúcar e alecrim. Agora ele vai pra geladeira. Oi, pessoal. Voltamos. Aqui, depois de três dias, está o nosso mel de babosa, ó. Tava bem seladinho. Esse açúcar que ficou embaixo, tá bom? E esse aqui é o nosso mel. Ao qual nós vamos coar. Você vai precisar de um recipiente, de preferência de vidro, tá bom? Então, eu vou usar uma peneirinha e vou usar um coadorzinho pra não passar nenhum pedacinho pra gente ter só o nosso mel, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que a babosa fica, tá? Lembrando que esse aqui é o mel turbinado de babosa com alecrim, tá? Olha como ficou. Bem, bem sugadinho, tá vendo? O açúcar. Vou tentar focar aqui. Espera aí. Olha, ó. Esse vai focar. Bem fininho aqui, ó. Sugou tudinho, ficou bem apertadinho. E nós vamos coar, tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês a gente coando, tá bom? O nosso mel. Se não der nesse recipiente, eu vou usar aquele recipiente ali, tá? Pra pôr o restante. Tchau. 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 Então, vocês vão ver agora o primeiro modo de aplicar este produto. A primeira forma que você pode estar aplicando esse produto no cabelo, tá bom? Assista aí. Tchau. O que é isso? Agora você vai ver a segunda forma que você pode estar aplicando esse produto. Assiste aí! Assiste aí! Assiste aí! Assiste aí! Então, pessoal, vocês viram a forma de aplicação Deste super mel turbinado de babosa Gente, é um amor com a babosa que eu não sei nem te explicar Porque aqui no canal nós temos finalização com babosa Hidratação com babosa, né? E agora nós temos o mel de babosa E não vai parar por aí, não Porque eu estou pesquisando mais sobre a babosa O que mais a gente pode tirar dela Porque ela é super, super, super maravilhosa para os nossos cabelos Esse é o resultado, galerinha Resultado do cabelo seco Super definido Ó, super definido Já estou sentindo meu cabelo crescer, tá bom? Então, estamos aí no projeto Rapunzel Não é bem uma Rapunzel Porque a Rapunzel é meio Lewis Mas estamos aí É o nome que deram para o projeto Projeto Rapunzel, Projeto Pocahontas Independente do projeto que você está Todas as dicas aqui do canal Babi Oliveira vai te ajudar muito A babosa é responsável por hidratar o nosso cabelo Por dar brilho, maciez Ela também estimula o crescimento O açúcar que foi usado no nosso mel Ajuda a selar as cutículas Para deixar ele assim, bem definidinho Bem hidratado também Tanto é que ele ficou bem colhidinho Não sei se vocês vão conseguir ver Vou tentar chegar perto para vocês verem Ó como é que ele está definido Vou virar para vocês verem Ó Ó O nosso mel tem o alecrim Super estimulante também Eu não vou falar especificamente dele aqui também Porque eu já falei lá no óleo bomba Tá bom? O alecrim estimula o crescimento Ele também trata do nosso couro cabeludo Ele é maravilhoso Então eu já falei um pouco dos elementos aqui Espero que vocês tenham gostado desse nosso mel Essa é a corzinha que ele fica Ó Voltando aqui Essa é a corzinha que ele fica Tá? Então se você gostou Deixe o seu like Deixe registrado aqui a sua passagem Isso me alegra muito, 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 muito Eu tenho buscado a cada dia Responder cada mensagem que é me enviada Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau